Em 5 segundos, Norte Notícias. Norte Notícias. Olá, o Norte Notícias está começando agora. Confira, Anel confirma que será mantida a bandeira tarifária verde nas contas de luz em fevereiro. Padre Januarense, que reside na Espanha, preside missa na Catedral. Coronel César, nomeado como comandante da 11ª Região Militar de Montes Claros. Atletas que marcaram época se preparam para o encontro de amigos. Minas Gerais supera a meta de cobertura vacinal contra a febre afitosa em 2022. Veja também, Cacareco da Prefeitura movimenta rodoviária. O Norte Notícias está no ar. Boa notícia para o Bolso dos Brasileiros. Segundo o Anel, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anel, confirmou na última sexta-feira, dia 27, que será mantida a bandeira tarifária verde nas contas de luz em fevereiro de 2023. Segundo o Anel, as boas condições de produção de eletricidade nas usinas do país favorecem a manutenção da bandeira verde, que não acrescenta custos às contas de energia dos consumidores. Os consumidores estão sem a cobrança extra nas contas desde abril de 2022. Com a chegada do período chuvoso, melhoram os níveis dos reservatórios e as condições de geração das usinas hidrelétricas, que possuem um custo mais baixo, segundo a agência. Dessa forma, não é necessário acionar as termelétricas, cuja energia é considerada mais cara. Passando alguns dias com seus familiares aqui em Januária, o padre José Francisco Chaga Júnior, ele reside na Espanha e presidiu a Santa Missa no último domingo, às 8 horas, na Catedral Nossa Senhora das Dores. Antes de iniciar a viagem de volta para a Europa, o presbítero conversou com nossa reportagem. Na nossa igreja, nós necessitamos de especialistas em direito canônico para o tribunal eclesiástico da igreja. E na nossa diocese ainda não tínhamos nenhum especialista. E quando Dom José chegou na diocese, ele havia dito no seminário que queria três especialistas, em Bíblia, em Direito e Liturgia. Então eu me coloquei à disposição para especializar-me em Direito Canônico. A sua missão lá, ou melhor, o seu dia a dia lá na Espanha, padre? Porque nós somos aqui da comunidade, fico pensando, o nosso padre José Francisco foi para a Espanha, será que como é o dia a dia dele lá? É um dia a dia muito intenso. Geralmente as paróquias na Espanha não são muito ativas, porque a maioria da população, mas no interior, é uma população pequena, né? Mas a minha cidade, não sei se por graça de Deus, é muito ativa. A gente tem uma paróquia pertinho do Mar Mediterrâneo, e vem muitos turistas, né? Ingleses, franceses, e de toda a Espanha para visitar. É uma paróquia muito moderna, tem uma forma de um barco, né? E então vem gente de todo o mundo, e não para de pessoas chegando. Então a gente tem muitas missas no fim de semana. Por exemplo, no sábado a gente tem missas às nove horas. E é nove horas da manhã, depois sete da tarde e oito horas. No domingo tem missas às nove, às onze, doze, e oito, e sete horas da noite no domingo. Então são muitas missas, e é uma paróquia que não para. E eu celebro missas, casamentos, batizados. Coronel César, nomeado como comandante da 11ª Região Militar de Montes Claros. E ainda, atletas que marcaram época, se preparam para um encontro de amigos. É mais ou menos assim. Disseram que o rádio seria engolido pela TV, que seria atropelada pela internet, pelos streamings e pelos podcasts, que o jornalismo seria abocanhado pelas redes sociais e que tudo viraria algoritmo. É, não é bem assim. Porque mais que recursos e tecnologias, comunicação é conteúdo. E conteúdo se faz com credibilidade e profissionalismo. Para quem diz que rádio e TV estão off, segura essa. Eles estão nas plataformas, nas multitelas, nas redes, nas rodas. E o jornalismo, cada vez mais relevante em tempos de fake news. Pode ver, quando a informação está em xeque, para quem você recorre. Sim, a TV está on, o rádio está on, o pai está on, a mãe, a avó, os influenciadores, a abrangência, o impacto, os anunciantes, as agências. Porque a evolução não para. E quem tem conteúdo, se transforma. Amirti Rádio e TV. On em todas as plataformas. Supermercados Caribe. Se você procura por variedade e menor preço, é aqui que você vai encontrar. Economia de verdade é aqui. Supermercados Caribe. O maior barato. O coronel César William Passos foi nomeado como comandante da 11ª Região Militar de Montes Claros e com jurisdição sobre 77 municípios, inclusive Januária. Ele substituirá o coronel Gildasio Romulo Gonçalves, que a partir de abril vai para a reserva. A posse do nomeado deverá ser no mesmo mês. O coronel César retorna à região onde começou sua carreira. Foi subcomandante em Januária, onde fez grandes amizades. Disse à nossa reportagem que, após assumir, estará presente em reuniões de trabalho, segundo ele, nessa cidade acolhedora. O coronel deve encerrar sua jornada e ir para a reserva em julho de 2025. Todos os anos, ocorre um encontro de amigos do futebol. São atletas que marcaram época no esporte e na sociedade januarês. Segundo José Maria Guedes, o encontro de 2023 vai ocorrer no dia 17 de fevereiro. O projeto já vem desde há uns seis anos atrás, em 2015. Se começou o encontro, reunir essas pessoas que... Até a gente fala as lendas vivas do esporte januarense, aqueles pessoal ali da década de 60, 70, 80. Que mais caro é, porque em januário estão aí ainda. Aí se pensou em fazer... E muitos deles, Helder, estão em outras cidades, teve que radicar fora. É Brasília, é Belo Horizonte, é pessoal. Então a gente, uma vez por ano ou duas, quando dá, geralmente período de férias, a gente reúne essa galera de lá com a que mora aqui. Então a gente faz esse encontro dos... A gente fala assim, encontro dos craques do passado. Mas é dos amigos mesmo do esporte, que é o pessoal que fez para matar a saudade. Para a visão, para esse ano, são de quantas pessoas para esse encontro? Helder, é que nós estamos fazendo camisa alusiva, né? Só é camisa alusiva, nós temos cerca de 100 camisas alusivas. Não é obrigatório todos serem camisas alusivas, mas é camisa alusiva. Os que quiseram pedir, já tem mais ou menos 100 camisas. E lá vai ter o que no dia? Quem for para lá vai ter o que? Futebol chamativo, né? Quer que passar, bate uma bolinha muito, joga uns 5 minutos, 2 minutos. E aí depois ter tudo. Tudo, o Mihocão vai estar lá, a banda de Augustão já disse que vai. Membro da nossa equipe Carromba também é. Todo é Adélio Guedes, Guedes Placa. Tudo faz parte desse pessoal. Quem quiser ir lá, Zé, ainda tem tempo? Dá para escrever? Ou já está concluído? Quem vai, vai. Quem não vai, não tem. Quem quer ir, não vai mais. Não, não é para todo mundo. Não há restrições nenhuma. É todo o pessoal dessa época aí, que militou no esporte de januário, todos estão convidados. Porque eu falei da camisa alusiva, porque é interesse, mas não é obrigatório ter a camisa alusiva. Basta estar lá. Até aproveito aqui, Helder, é para convidar e convocar todo mundo, para que esteja lá dessa época, para a gente matar saudade, bater papo, pessoal de fora e ver. E essa coordenação que eu falei, sim, mas assim, ressaltar aqui é a pessoa do Doquinha, entendeu? Nesse encontro é Doquinha que está à frente, ele esquerdinha, está coordenando aquele camisa. E assim, eu esquerdinha e outros pessoal, estamos dando aquela ajuda a ele. Mas é, desse encontro, o mentor todo que está fazendo essas menções é o Doquinha, que é o Antônio Lima, né? Antônio Lima, se falar Antônio Lima é perigoso. Nem ele lembrar que ele é o Antônio Lima, é conhecido por Doquinha, que foi uma das nossas expressões do esporte aqui de januário, na década de 70. Ô Zé, obrigado. Então, que tenha sucesso lá. Com certeza, Helder. Eu convido a todos para estar, leve sua família e tudo, para no dia 17 de fevereiro, que é a sexta-feira de carnaval, no Clube Jussar, esteja lá confraternizando com a gente. É um dia de confraternização, de matar saudade, falar do esporte, cada um falar do que fez, do que não fez. Um falar que fez, mas o outro contestar aqui. É isso, Helder. Porque você também faz parte do nosso grupo, queremos você estar lá, entendeu? É para isso. É a congregação de amigos. No próximo bloco, Minas Gerais supera a meta de cobertura vacinal contra a febre afitosa em 2022. Veja também, Catareco da Prefeitura movimenta rodoviária. Supermercados Caribe, se você procura por variedade e menor preço, é aqui que você vai encontrar. Economia de verdade, é aqui. Supermercados Caribe, o maior barato. O índice de cobertura vacinal contra a febre afitosa alcançou 97% em Minas Gerais em 2022. Cerca de 25 milhões de bovinos e bubalinos foram imunizados em todo o Estado, superando a meta da campanha realizada durante os meses de novembro e dezembro. A pedido do setor produtivo, a última etapa de vacinação foi marcada por prorrogações e novos prazos, motivados pelo atraso na liberação e distribuição de doses dos imunizantes no mercado. Agora, o Estado está próximo de conquistar o reconhecimento de área livre de febre afitosa, sem vacinação, cenário que abrirá mercado para a carne mineira, ampliando parcerias comerciais. Iniciativa da Prefeitura de Januária movimentou a rodoviária no último sábado. E às 13 horas, foi realizado um dia D de combate ao Aedes aegypti. Uma oportunidade para a população entregar todo tipo de material para descarte. Foram pneus, equipamentos eletrônicos, garrafas, sucatas, enfim, uma infinidade de objetos entregues pela população nesta ação. Isso é muito bom porque faz a limpeza na cidade, né? Devido a o que nós estamos passando aqui, com essa doença da chikungunya. Isso é muito bom porque evita mais um pouco o mosquito, né? E depois a gente tem a chance de arborizar essas quintais também. O prefeito, Maurício Almeida, ficou satisfeito com a iniciativa. Um dia muito importante para a população de Januária, onde a Prefeitura Municipal de Januária, junto com os órgãos, com as Secretarias de Meio Ambiente, Secretarias de Obras, Secretaria de Saúde também, fez uma grande campanha de sensibilização e mobilização da nossa população para o dia de combate ao mosquito Aedes. O mosquito Aedes faz três contaminações, por zika, por chikungunya e por dengue. Então nós temos que enfrentar o mosquito e combater o mosquito da melhor forma possível para poder extinguir, deixar o mínimo possível. Nós enfrentamos, de certa forma, um pequeno surto ao final de 2022 e queremos, nesse ano de 2023 para frente, não ter absolutamente nenhum foco de mosquito. Sabemos, Helder, que 95% dos focos do mosquito Aedes está dentro das nossas residências. Então, nosso objetivo é sensibilizar a população para poder fazer esse combate diário no seu quintal, no seu lote, no seu imóvel, para que nós possamos exterminar todos os focos de mosquito. E hoje, no dia de hoje, no dia de sábado, nós fizemos uma grande campanha de sensibilização, de combate ao mosquito e convocamos a população para estarmos juntos neste dia de combate ao mosquito Aedes aegypti. A Prefeitura Municipal de Januária, através das suas Secretarias de Obras, de Meio Ambiente, tem feito um trabalho todos os dias. Nós estamos com uma equipe, na verdade, são duas equipes, todos os dias, fazendo o trabalho de limpeza das vias públicas. E pedimos também à população para que, onde tiver um grande número de possíveis focos no mosquito, pode acionar a Prefeitura Municipal. Iremos disponibilizar o telefone, o contato do setor responsável da coleta desse lixo, para que a população possa também informar a Prefeitura Municipal de Januária e que nós consigamos aí fazer a limpeza. Vamos continuar o ano inteiro fazendo a limpeza e retirando os focos do mosquito. Lembrando que nós temos um setor específico, que é o setor de vigilância epidemiológica, que são os nossos colaboradores, nossos agentes de combate à endemia, que fazem o trabalho todos os dias, passando de casa em casa. E no ano de 2022, nós tivemos o melhor ano de prevenção do mosquito. Nós conseguimos bater todas as metas de prevenção. Mas, infelizmente, diante de um momento de surto, Januária foi acometida, como outros municípios também, Pedras de Maria da Cruz, Bonito de Minas, Itacarambi, todos os municípios estão passando por um momento delicado neste momento. E Januária, graças a Deus, já tem saído do momento de surto, do pequeno surto do mosquito Aedes aegypti. Então, convocamos a população para que o dever de casa é diário, e é o ano inteiro, porque o ovo, os ovos da fêmea do mosquito, ele perdura aí por quase um ano, né, um ano, para poder fazer a eclosão desses ovos. E cada fêmea, para você que está nos assistindo, cada fêmea do mosquito Aedes, ele coloca aí no seu tempo de vida, que são praticamente 40 dias, eles colocam aí 400, em média, 400 ovos. Esses ovos, eles podem eclodir em até 100, 350 dias. Então, é importante fazer o combate, fazer a eliminação dos focos, e com isso, a gente exterminar o mosquito Aedes aegypti do nosso município de Januária. Uma iniciativa, hein? Parabéns aos organizadores. O Norte Notícias termina aqui. Continuem com a programação da Rede Minas de televisão. O Norte Notícias termina aqui.